Esse é o quarto vídeo de uma série de resumos do livro O Gênero Egoísta, de Richard Dawkins. Para mais conteúdo, acesse a playlist na descrição. As máquinas de sobrevivência iniciaram sua jornada como meros receptáculos passivos para a proteção química, alimentantes de moléculas orgânicas espalhadas pelo caldo primordial. Foi uma vida fácil, que acabou à medida que essas fontes de alimento se tornaram escassas. Nesse ponto, um ramo da vida abriu caminho para as plantas. Passou a ser utilizada a luz solar na construção de moléculas mais complexas a partir daquelas mais simples. A velocidade de construção acelerou como nunca e deu a chance de um outro ramo explorar os novos recursos. Assim, apareceram os animais. Cada vez mais, novos truques de aproveitamento de outras máquinas e do ambiente foram surgindo. A direção era a eficiência e a especialização, que culminaram nos ramos e sub-ramos das formas de vidas distintas e atuais. Ao longo da evolução, diversas foram as vezes que surgiram organismos multicelulares, que podem ser pensados como colônias de genes, se utilizando de células como unidades convenientes de trabalho, verdadeiras indústrias químicas para eles. O conceito de indivíduo aparece quando o tal colônia ganha sentimentos e capacidade de ação, reproduzindo a sensação de que somos um todo e não um conjunto de partes distintas. É esse o resultado da colaboração dos genes, o modo conveniente de uma máquina interagir com outra. Diferente das plantas, cujo movimento geralmente se dá por crescimento e de maneira lenta e irreversível, os animais se especializaram no caminho oposto. Eles acionam músculos para converter combustível químico armazenado em movimento mecânico, muitas vezes direcionado a ossos e tendões. Todo esse processo é meticulosamente ajustado nas máquinas biológicas, através de uma regulação mais próxima à de um computador eletrônico. Mas em vez de transistores, a sua base de computação é o neurônio, uma célula que difere na aparência das demais por apresentar uma membrana que se prolonga como um fio, o axônio. Apesar de mais lentos, os neurônios são capazes de criar dezenas de milhares de conexões por unidade. Além disso, os axônios podem ser empacotados, formando o que lembra um cabo com muitos fios, nesse caso, um nevo. Já os corpos dos neurônios também podem se aglomerar, seja em menor quantidade para se formar o gângulo ou em maior número, o que define o cérebro. Assim como um computador, o cérebro também produz padrões complexos de saída, sendo a coordenação muscular através de nervos motores, sua principal contribuição nessa via, para o sucesso das máquinas de sobrevivência. Tal controle deve ser precedido por outros padrões igualmente complexos de entrada, afinal, genes para correr do que vale a pena se aproximar não teriam sucesso. Os órgãos do sentido cobrem justamente esse ponto, ao traduzir eventos do mundo físico em códigos de pulsação que percorrem nervos sensoriais, um mau cérebro. Ainda, a evolução de certos grupos de animais tornou imprescindível a regulação muscular a partir de um fundo de informações de referência. Com isso, a contração deixou de ser uma simples reação ao passado imediato, passando a ser também uma resposta a um passado distante. Foi o surgimento da memória, uma forma sofisticada de recuperação de informações. Ao observar outros animais, nota-se que existe uma intencionalidade aparente. É como se estivessem conscientemente buscando alimento, parceiros sexuais ou um filhote perdido. Mas não sabemos. Ser consciente e parecer ser são coisas distintas. Mesmo máquinas mecânicas são capazes de intencionalidade inconsciente. Considere um míssil teleguiado, que aparenta perseguir um alvo como se desfrutando de vontade. Não configuramos isso como consciência, apesar de existir um objetivo, acertar o alvo. Os genes estão, sim, no controle da máquina de sobrevivência, contudo, de maneira indireta. Não podemos imaginá-los como manipuladores de marionetes, puxando as cordas do corpo momento a momento. Diferente disso, são mais como programadores de softwares de xadrez, preparando o computador para prever jogadas a partir de uma lista de conhecimentos e estratégias. Depois de preparadas, as máquinas de sobrevivência agem por conta própria, e os genes são carregados passivamente dentro delas. Muito disso é em virtude do gene passar por um problema de leque temporal. A síntese proteica é lenta, são meses para se construir um embrião. Em contrapartida, se você é um rato que denuncia sua posição a uma coruja, são segundos que decidem se você vive ou morre. Em consequência, fica a cargo do genes construir um computador autônomo de execução rápida. Claro que é impossível antecipar todos os eventos da vida do indivíduo. O melhor é prepará-lo com estratégias gerais e dicas de negócios do ramo da vida, programar os cérebros para que dêem mais retorno. No entanto, vale lembrar que genes não pensam. Se eles fazem o uso polar produzir pelagem mais grossa para suportar o frio, é simplesmente porque o corpo anterior sobreviveu devido a isso. No fim, a predição é um negócio incerto. O inesperado também pode acontecer. É como uma aposta, e a moeda do carcino evolutivo é a sobrevivência, permanecendo os genes que apostaram melhor. Um incremento conveniente à antecipação dos genes foi transformar experiências em decisões, o que chamamos de aprendizagem. Isso possibilitou diminuir o número de regras que os genes precisam programar. Exemplificando, repetir açúcar e orgasmo elevam as taxas de sobrevivência, assim como repetir ou evitar muitas outras coisas. Aqui, podemos reduzir o que seriam várias regras em apenas uma. Procure o que faz bem, evite o que faz mal. De outra forma, o método de avaliar o futuro, que também se mostrou bastante conveniente, foi a simulação. Muito antes dos computadores eletrônicos, os animais já montavam aproximações do mundo real em suas cabeças. Em vez de se sujeitar a riscos, ao imaginar diferentes cenários, passaram a se manter seguros, enquanto economizavam ainda tempo e energia. Assim, os animais começaram a utilizar as informações acerca do mundo para simular e entender os próximos passos do ambiente e dos outros seres vivos, o que se mostrou tão vantajoso que pode ter dado origem à nossa consciência subjetiva. Pelo menos para nós humanos, todas as tarefas e possibilidades que decorreram a partir disso se tornaram tão complexas que foi preciso criar um interface do usuário, um modo amigável. Trata-se da voz sequencial que escutamos em nossas cabeças, uma simulação da própria simulação. De maneira geral, a consciência pode ser entendida como uma tendência de emancipação das máquinas de sobrevivência. É válido enxergar os genes na qualidade de elaboradores de políticas, com os cérebros sendo os executivos que tomam decisões com base no ambiente. Conforme o cérebro se desenvolve, o número de decisões que podem ser tomadas também aumenta, possibilitando inclusive ir de contra aos genes, como quando uma pessoa opta por ter poucos filhos ou até nenhum. Voltando ao controle dos genes, mesmo comportamentos podem ser estabelecidos por eles. Vamos a um exemplo. A cria pútrida é uma doença infecciosa de larva de abelha melífera, cujo risco aumenta a depender das abelhas terem ou não um certo comportamento higiênico. Em suma, tal comportamento se inicia com a localização de uma célula da colmeia com a larva doente, seguido da remoção da tampa de cera que a cobre e da retirada da larva para arremessá-la para fora, livrando-se da doença. Em um experimento, cruzaram abelhas higiênicas e não higiênicas de linhagens puras, obtendo-se uma primeira linhagem de abelhas híbridas não higiênicas. A conclusão que podemos tirar disso é que o comportamento higiênico é recessivo. Essa linhagem híbrida foi cruzada com linhagens puras iniciais. Dessa vez, foram observados tanto indivíduos de higiênica perfeita, quanto aqueles sem tal comportamento, suscetíveis à cria pútrida. Contudo, observou-se abelhas que paravam no meio do caminho, apenas retiravam a tampa de cera, mas não se livravam da larva. Pode-se inferir, portanto, que estamos tratando de um comportamento determinado por dois genes, um para destampar e outro para jogar, ambos recessivos, sendo expressos somente em dose dupla. A partir disso, podemos afirmar que a higiene perfeita é exibida apenas em abelhas com duas cópias recessivas para cada gene. Contrariamente, as abelhas suscetíveis carregam alelos dominantes, que avascaram a ação sanitária. A explicação para os indivíduos no meio do caminho é simples. Eles carregam apenas a dose dupla para o gene de destampar, mas não para o de arremessar. Com o experimento, algo ainda ficou em aberto. Se existem abelhas com o comportamento apenas de destampar, também devem haver aqueles que somente jogam larvas para fora, com dose dupla de genes para tal, mas inibidas porque não costumam retirar tampas. De fato, isso foi constatado quando humanos exerceram esse papel e os híbridos que estavam na outra metade do caminho passaram a arremessar as larvas. Algumas ponderações podem ser retiradas desse exemplo. Primeiro, que falar um gene para certo comportamento se mostrou apropriado. Uma vez que não carregar o gene para destampar significa não realizar a ação. No entanto, trata-se de um controle indireto. O gene, através do desenvolvimento embrionário, prepara as abelhas com o paladar da ser infectada, o que permite o aprendizado. Se o gosto funcionar para encontrar uma vítima, repita o processo. Segundo, até genes separados também cooperam. Para o nosso exemplo, os efeitos de dois deles foram combinados em um único. Isso funciona no instante em que todos os genes da colônia, que chamamos de corpo, são julgados como um só. Eles precisam concordar quanto ao que fazer. Vale reforçar agora que as máquinas de sobrevivência não se encontram isoladas umas das outras. Na realidade, estão a todo momento se esforçando para influenciar diretamente seus comportamentos, ou ao menos o estado do sistema nervoso. Essa é a definição de comunicação dada por Richard Douglas. De um ponto de vista mais tradicional, o conteúdo da informação seria carregado de significado, que a priori, beneficiaria tanto o remetente quanto o destinatário. No entanto, a realidade é bem mais obscura, e o ganho de quem recebe a mensagem depende se ela é verídica. Os animais podem muito bem mentir, no sentido de funcionar equivalente a enganar, para explorar um lado da comunicação, seja como o sinal de ter um gavião aqui, apesar de não haver nenhum, apenas para ficar com toda a comida, ou uma borboleta palatável imitar a aparência de um não palatável, assim, evitando a sua predação. Em suma, já existe um elemento de enganação desde o momento em que surge um conflito de interesse. Agradeço a atenção, e nos encontraremos novamente no capítulo 5.